O Brasil em Dia começa hoje com um alerta à população. Cuidado com a dengue. Altas temperaturas, verão e o aumento no número de casos e mortes pela doença acendeu a luz amarela do governo. É por isso que foi lançada hoje a campanha de vacinação contra a dengue e confirmada a aplicação das primeiras doses da vacina em fevereiro. O governo liberou ainda 256 milhões de reais para estados e municípios combaterem o mosquito. Febre alta acima de 38 graus, dor no corpo, nas articulações, atrás dos olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo. Esses são alguns dos sintomas da dengue. E essa assistente social sabe muito bem o que é isto. Febre de 38, 39 graus e eu fiquei bebendo de cana em casa, mas não adiantava. Muita dor, insuportável. Eu não conseguia nem levantar, com muita fraqueza. Para melhorar as ações de combate à dengue, o Ministério da Saúde monitora o cenário epidemiológico da dengue no Brasil, já que este ano é esperado um aumento no número de casos. Já foram repassados aos estados e municípios 256 milhões de reais para o enfrentamento da doença. A pasta tem atuado para eliminar o mosquito Aedes aegypti e na prevenção da dengue, zika e chikungunya em todo o país. Os focos do mosquito, eles estão 75% nas casas, o que mostra essa importância do controle nas casas. Portanto, tem que ser uma ação de governo, mas também tem que ser uma ação de cada cidadã, de cada cidadão. Nós temos que nos corresponsabilizar nesse momento, essa união é muito importante. O Ministério da Saúde apresentou também as estratégias para controle da doença e os critérios que devem ser utilizados para a vacinação da população. As primeiras 750 mil doses da vacina Kidenga já chegaram ao Brasil. Outras remessas devem chegar nos próximos dias. A meta é vacinar cerca de 3,2 milhões de pessoas este ano, já que o imunizante precisa ser aplicado em duas doses, com intervalo mínimo de três meses. A vacina contra a dengue começa a ser aplicada a partir de fevereiro em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em 521 municípios do país, que registraram o maior número de casos de transmissão da doença. Mas o efeito do imunizante só será sentido dentro de dois anos. Por isso, o alerta das autoridades de saúde é para que os cuidados continuem. Sabemos da limitação do quantitativo de vacina pela indústria, então não temos. E isso vai ser liberado 6,5 milhões de doses ao longo de 2024. Então não vamos entrar em pânico. Nem todas as regiões vão receber vacina agora em fevereiro. Então não vai ser uma distribuição linear para todos. São critérios epidemiológicos considerando o limite de produção da indústria. Se tivesse produção suficiente para toda a população, com certeza o PNI estaria disponibilizando. E aqui nós não estaríamos trabalhando critério para a seleção. De julho de 2023 à penúltima semana de janeiro de 2024, já são mais de 370 mil casos prováveis, espalhados em 3.980 municípios. Ou seja, um aumento de 17,6% em relação ao mesmo período do ano passado. 133 pessoas morreram. Os alertas são para as regiões centro-oeste, sudeste e sul. Nesse momento temos que continuar a fazer controle dos focos de transmissão, a organizar a rede para atender as pessoas. Aqui em Brasília mesmo, Lucilene, nós temos acompanhado todo esse trabalho nas salas, nas unidades de saúde, nas tendas que foram montadas. Então, tem que ter mesmo essa estratégia especial nesse momento.